O que é isso, né? Puts, tô muito mal posicionado o pódio, tá ali no meio, tô atrás do pódio praticamente. O que é isso? 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 Ah, ok. Tá ocupado. Então tá, você não tá aqui de novo. São todos os da mesma escola? Sim. Você conhece alguém? Bem, sim, alguns pessoas. Nós somos guests. Bem, eu sei, alguém que você conhece? Ah, não. Eu quero dizer, quando eu falo sobre as pessoas, eu quero ter um... Uhum. Vocês estão assistindo o slime? Sim, pelo ESPN. O que estão vendo? O que estão vendo? Agora eles estão vendo o Leandro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para ter que ir aí, homens! Obrigado. 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 Outro brasileiro. Sim, sim. Hum? Vai lá, Lucas. Faz bonitinho, tá? No. Vai lá. interests. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E ele não quer chamar o cabineiro, apenas em caso. Deixa ele saber que estamos aqui. Eu não sei, eu não acredito. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. 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 Vai passar no gol! 57 segundos 58 segundos 58 segundos 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5... 3, 2, 1... Mais um ouro! 3, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 2, 1... 1, 2, 1, 2, 1... 1, 2, 1, 2, 1... 1, 2, 2... e o outro, e o outro. Olha lá, Lucas, no lugar. O Lucas ganhou frosinha e uma medalha de um. O Lucas ganhou frosinha. O Lucas ganhou frosinha e uma medalha de um. Vai lá Isaac, como é que a bateria dele? Isaac, como é que a bateria dele, é uma pessoa que trabalha com a bateria, é uma pessoa que trabalha com a bateria, é uma pessoa que trabalha com a bateria. E o cara já começou com um freno assado. E a pessoa que trabalha com a bateria, é uma pessoa que trabalha com a bateria. E a pessoa que trabalha com a bateria, é uma pessoa que trabalha com a bateria, é uma pessoa que trabalha com a bateria. Olha, para quem nunca viu, aquele ali que é uma câmera da ESPN, essa coisinha ali. Gente, estou fazendo essa live mais para o que o João possa ver. O marido da Thaís, já é em rodação. E minha bateria está acabando, tomara que chegue até o final dessa luta, pelo menos. É o Isaac lutando contra um... E a piada azul. 6 minutos e 54 minutos para acabar. E a piada azul. E a piada azul. O que é isso? Eu ia fazer um comentário, mas é melhor de check-out. Melhor eu ficar calado. Melhor eu ficar calado. Faltam 6 minutos e... Não, 4h57. O telão estava congelado. Travou, voltei. Dá o zoom de novo e... Não, isso não é legal. Você vai ficar aí embaixo, nesse frango assado, por mais 4 minutos e 18 segundos, 17, 16. O que aconteceu? Parou. Ele está mordendo um paninho. Dois morfinhos, barbudinho. Até que bonitinho está... Colocando a roupinha de volta. Tá, tá, tá? O que é isso? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Eu acho que você tá aqui, né? É isso. Faze da Darnizaki. Nós precisamos de um kit de first aid. Será que está colocando a roupinha de novo? A bateria está acabando. A bateria está acabando. Tomar que dê mais 2 minutos e 55. 54, 53. Deixa o azulzinho no chão. Tem. a bateria vai acabar a qualquer momento eu espero que eu consiga chegar no final essa luta, quero ver o Isaac ganhando gente, o loirinho bonitinho está com uma carga que está apanhando, mas apanhando feio 1 minuto e 56 segundos Ih, o azulzinho levantou, ele está perdendo a faixa 1 minuto e 56 segundos Por exemplo, a bateria está acabando 48 segundos É o Isaac contra o azulzinho 10 segundos 11 sin 1, o 3, o 4, o 3, o 4, o 4, o 4, o 4, o 4, o 4, o 1, o 5, o 5, o 5, o 6, o 5, o 6, o 5, o 6, o 5, o 6, o 6, o 7, o 6, o 7, o 6, o 7, o 6, o 7, o 7, o 7, o 8, o 7, o 7, o 8, o 7, o 8, o 7, o 8, crop their Billboard میں, no $100, 4,000, 7, o 9, o Anduran, no! No! Pare? Aplausos! Seforza! Aplausos 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 Eu estou filmando Aplausos 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 Legal o climinha que rola assim entre eles Depois da luta Primeiro eles se matam na porrada Depois ficam todo love Tudo bonzinho um pro outro É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado E eu vou encerrar essa live porque eu estou com 2% de bateria Então vai aquecer a qualquer momento E nos vemos a qualquer hora dessas numa outra live Surpresa Valeu pessoal, até mais, tchau tchau